No meio da madrugada No silêncio na calçada Eu caminho sem saber aonde vou O meu pensamento voa Pra lugares tão distantes Eu queria encontrar o meu amor Minha vida se resume numa espera Na esperança de um dia te encontrar E o sol de uma manhã de primavera Com maior intensidade Com maior intensidade Com maior intensidade vai brilhar Com maior intensidade Com maior intensidade vai brilhar Com maior intensidade Com maior intensidade Com maior intensidade Vai brilhar